Eternamente Te daria carinhos Carinhos que guardo Guardo para ti Não me cansaria de dizer de sempre Porém sempre, sempre Que és em minha vida Ansiedade, angústia, desesperação Eternamente Estarei contigo Não me importa em que forma Nem quando, nem como Porém junto a ti Não me cansaria de dizer de sempre Porém sempre, sempre Que és em minha vida Ansiedade, angústia, desesperação Eternamente Estaria contigo Te daria carinhos Carinhos que guardo Guardo para ti Que te daria carinhos Obrigado.